Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo doçura, hoje esse vídeo de produção, olha que lindo, gente! Três bolos de um quilo e 40 bombons de café com chocolate que a gente preparou aí no misturador Eletropag. E olha essa novidade maravilhosa, tem cupom de desconto para os Chocolindos! Tá passando aí na tela qual é o cupom, né? E eu vou colocar nos comentários para você copiar e colar, né? E daí entra em contato logo com o pessoal, quando você for adquirir seu misturador, você vai ganhar um desconto e um brinde! Vamos preparar nosso recheio, os ingredientes são 3 caixinhas de leite condensado, 3 caixinhas de creme de leite, 600 gramas de chocolate ao leite, chocolate nobre sempre no recheio, e 3 colheres de sopa de café solúvel. Esse café são 3 colheres de sopa, mas é rasinho, tá, gente? Eu dissolvo ele na água, tem que ser o solúvel para dar o sabor, porque o café é coado, você vai coar e vai colocar no recheio, o sabor vai ficar muito fraquinho, assim o sabor fica super intenso de café, viu? É para quem gosta mesmo! Eu coloco um pouquinho de água e levo no microondas para esquentar, só para dissolver bem, para não correr o risco de ficar os pedacinhos de café depois do recheio pronto, né? Às vezes ele dissolve cozinhando, mas eu prefiro não arriscar, porque morder um pedacinho de café é meio amarguinho, né? Dissolvido, a gente vai colocar tudo aqui na panela do misturador, o meu misturador é de 10 litros, mas tem, se eu não me engano, 6 tamanhos para você escolher, tem pequenininhos e tem bem grandões. Tem um que é de 20 litros, se eu não to enganar, dá para fazer muita coisa. Vocês veem que eu coloco os três, o leite condensado e os outros produtos, no mal é mal, dá o fundinho da minha panela. É muito bom, tá gente? Vale muito a pena se você trabalha aí com venda de produtos, muito bom mesmo. A espátula do misturador, ela raspa bem no fundo da panela, ó, e na lateral. A gente mistura bem os ingredientes, liga o fogo e deixa cozinhar. A hora que derreteu o chocolate e começou a borbulhar, a gente já desliga. Com o chocolate, o ponto pega bem mais rapidinho, tá bom? Fica firme e rapidinho. Então, cozinhou, levantou a fervura, já desliga. Eu deixo descansar sempre fora da geladeira, principalmente quando eu vou usar em bombons, mas mesmo quando eu vou usar em bolos, eu prefiro deixar fora da geladeira para ver a textura bem certinha. Essa massa de chocolate eu já ensinei vocês, daqui uns dias eu vou fazer um vídeo novo, que é um vídeo bem antigo, mas eu vou colocar na descrição o link do vídeo onde eu fiz essa massinha, tá bom? A calda é só leite condensado dissolvido na água. Mais ou menos um terço de leite condensado, completo com água, né? Sempre faço a mesma caldinha. Aí eu venho dividindo o meu recheio aí para ficar mais ou menos a mesma quantidade. Eu falo sempre para vocês, eu faço no olhômetro mesmo, eu não peso um por um, mas eles ficam aí mais ou menos pesando um quilo cada um, tá? Um fica com um quilo e cinquenta, outro com um quilo e sessenta, um quilo e vinte, fica bem parecido, tá? Mas se você quiser pesar, botar em cima da balança um por um para ficar exatamente do mesmo, fica a seu critério. Fecho com a outra massa, molho de novo com a caldinha. Essa forma é a de quinze centímetros, tá? Só que ela é de oito de altura, quinze de largura e oito de altura. Eu assei a massa na de quinze por dez e, como eu vou fazer com o recheio só, eu mantenho na de oito de altura. Coloco um em cima da outra e fecho em cima para levar na geladeira. Não precisa deixar muito tempo na geladeira, até esses aqui, se você quiser montar e já tirar da forma na mesma hora, pode também. Mas como eu ia fazer os bombons, eu levei lá na geladeira e deixei um tempinho lá. A forminha SP1273. É a forminha que vem em três partes, né? Duas de acetato e uma de silicone. Nesses copinhos eu uso a cobertura fracionada, eu tô usando a meio amargo, coloco até a marquinha, dou a batidinha e venho com a outra parte. Com o silicone ali no meio, tá, gente? Não esquece de colocar o silicone. Friso bem, olha se foi em cada cantinho e levo na geladeira. Vou desenformar, tirar toda a rebarbinha. Essa rebarba a gente tira e derrete de novo e usa de novo, tá bom? Eu uso a tesourinha para cortar e fazer um bom acabamento. E depois é só preencher. Tem vários jeitinhos de fazer esse copinho, dá para enfeitar de vários jeitos. Esse a gente vai fazer bem simplesinho. Coloquei aqui o meu bico 1M, esse daqui é o 1M da Wilton. Um saquinho plástico mesmo, plástico grossinho. Para botar bico de confeitar tem que ser grossinho. E coloco todo o que sobrou do meu recheio aqui dentro. Então, a gente fez os três bolinhos, sobrou bastante recheio e deu para fazer 40 copinhos assim, com o pitanga para cima. Literalmente é só despejar, né? O bico mesmo faz o trabalho para a gente, fica lindinho. Se quiser enfeitar o copinho, pode. Se quiser fazer um coraçãozinho, uma florzinha para botar em cima, pode também. Esses eu fiz bem simplesinho mesmo. Às vezes a gente economiza no tempo também, né? Esse era para vender pronta entrega. Eu faço bastante produtos para vender pronta entrega. Então, às vezes a gente economiza no nosso tempo, né? E às vezes a gente faz mais elaborados também. Porque tem que ficar bem bonito também, né? Mas assim já fica lindo, porque essa pitanga deixa lindo. Eu coloco nessas caixinhas. O pessoal sempre me pergunta qual a embalagem para eles. E essas caixinhas de bombom mesmo. Para enfeitar o nosso bolo, a gente vai fazer essas plaquinhas de chocolate. Faz um tempão já que eu não trago elas aqui no canal, né? Ano passado eu fiz muitos vídeos com esse bolo decorado com essas plaquinhas. Vocês viram que fácil de fazer? Precisa forma nem nada. É papel manteiga que tem embaixo, tá? É essencial. Já tirei dois dos bolos da forma. Vou tirar o último aqui para vocês verem que sai facinho. Eu passo a faca na lateral. E aí ele desgruda bem facinho. Esse pratinho que eu tenho aqui é da Zeta Plaque. Mas eu falo sempre para vocês. Usa qual você tiver aí, tá bom? Existem várias marcas de embalagens e tamanhos, né? Aqui eu tenho o meu chantilly hidratado. Eu não preciso nem da bailarina. Passo uma camadinha aí na parte de cima e na lateral. Para grudar nossas plaquinhas de chocolate. Não precisa ser muito e nem precisa alisar muito, tá? Vou passar aqui nos três. Vocês viram facinho. Gira na mesa mesmo. Mas se quiser colocar na bailarina também pode, né? Mas não tem necessidade. E a plaquinha, olha só. É só grudar ali. É só encostar no chantilly que ela gruda. Eu amo trabalhar com essas plaquinhas, né? Fazia tempo que eu não trazia, mas eu faço os bolos aqui para vender com elas igual. Aqui eu tenho novamente o bico 1M. Esse aqui é o 1M da Mago. Mas faz praticamente o mesmo trabalho. Na minha opinião faz exatamente o mesmo trabalho. 1M da Mago ou da Wilton. E vou fazer rosetas na parte de cima completando todo o nosso bolo. Você pode fazer só pitangas, você pode jogar um confeitinho em cima, uma caldinha de chocolate. Pode fazer como você preferir aí, né? Mas as rosetas sempre são lindas, gente. Combina com tudo, né? E fica muito bonitinho. Finalizo com um lacinho de cetim. E está pronta a nossa produção. Três bolos de um quilo e 40 bombonzinhos. Os bombons, dois dias, tá? Fora da geladeira. E o bolo, até cinco dias, na geladeira. Por causa da calda e da massa, ok? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E não esquece, se você quiser adquirir o seu misturador Fala, que viu aqui no Chocolate Alegria, manda esse código para eles, que você vai ganhar desconto e brinde. Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!